11 horas e 31 minutos, bom dia pra você. Obrigado. Ah, Gabi, agora sim. Obrigado por deixar entrar na sua casa com muita informação e repercutindo tudo que foi assunto ontem. E será assunto no dia de hoje, nesta quinta-feira. Bom dia, Gabi. Bom dia, Cleiton. Ótimo dia pra você, pra quem nos assiste. Boa quinta-feira pra todo mundo. Vamos juntos até 1h15 com as principais informações aqui de Santa Catarina. E aqui a gente traz pra você tudo o que aconteceu no estado, primeiro, no SCC Meio Dia. Você vai acompanhar chuvas persistentes causam estragos em diversas regiões de Santa Catarina. No meio-oeste do estado, uma estrada cedeu. Olha aí. Se foi. Se foi, disse quem estava filmando. Metade do assalto. E olha lá o God Ray balançando, hein? Isso deixou a passagem completamente interrompida. Já no Vale do Itajaí, olha só, uma ponte foi carregada. Sobe o som aí. Foi embora, meu Deus, olha só, meu Deus. Onde é que vai passar? Meu Deus, mas vai parar lá. Vai entrar. Foi-se embora a nossa ponte, disse a moradora que estava registrando o vídeo. Nós vamos te mostrar as principais ocorrências registradas aqui em Santa Catarina. E ó, vai ter polêmica também na capital. O Ministério Público Federal pede o cancelamento da licença ambiental para a obra de alargamento da praia de Jurerê. A pergunta que fica é, será que a obra realmente vai sair do papel? Então, todos os detalhes em instantes aqui no nosso SCC Meio Dia. Quase que saiu o primeiro impacto, viu, Gabi? E ainda tem outras informações que você vai trazer para a gente. Como será que anda o encaminhamento das obras do Hospital Dia de Florianópolis, no bairro Carianos? A obra foi prometida ainda para este ano. Mas será que esse prazo vai ser cumprido? É o que a população acha e o que a população acha sobre a saída da UPA Sul do local, onde ela fica agora? A gente te conta já, já, aqui no SCC Meio Dia. E que tal uma oportunidade de economizar dinheiro, comprar produtos baratos e ainda ajudar o próximo? Então a gente vai te mostrar uma boa opção. Essa fila toda não é para show nem para jogo de futebol. O pessoal aqui chegou cedo para o Bazar Beneficente da FAES, Fundação de Apoio ao CEPOM e ao Emosc. Esse evento vai até domingo. No SCC Esporte, vamos mostrar como foi o jogo entre Internacional e Fluminense pela Libertadores. A equipe carioca se deu melhor e está na final da competição. E tem a previsão do tempo. A chuva deu uma trégua em boa parte do estado. Quando ela volta, a gente conta a partir de agora. Aqui no SC Meio Dia. Fique com a gente. Estamos no ar. Ainda bem que olhei para você. Estava lá, quase saiu o primeiro impacto aí. De segunda a sexta, às 5h para as 7h. SCC Meio Dia até 1h15 da tarde com muita informação. E o pessoal quer saber muito da questão do tempo hoje, né, Gabi? Pois é, essa situação anda preocupando bastante todos nós aqui em Santa Catarina. A gente segue monitorando a todo momento as informações. Vamos, inclusive, agora para a cidade de Blumenau. Olha o nível do rio, a gente percebe que está bastante cheio neste momento. Aquele dia cinza, muito nublado. A situação é preocupante em Blumenau e boa parte de Santa Catarina. Apesar dessa chuva ter parado nesta quinta-feira, há chance de retomar em um volume bem alto nesse fim de semana, o que preocupa bastante a população e também os profissionais aí da área. Agora a gente vai para Rio do Sul também, é uma cidade que preocupa muito. Olha o nível do rio neste momento. Está bem alto a situação. A gente está ao vivo mostrando o tempo na cidade de Rio do Sul. O nível do rio está 7,73. É isso, né? 7,77 neste momento na cidade de Rio do Sul. O Vale do Itajaí, as cidades são as que mais preocupam neste momento aí os profissionais da previsão do tempo. Agora a gente vai para Chapecó, no oeste, que é onde começou a chuva. Ela se iniciou nesta quarta-feira pelo oeste do estado e depois foi atingindo o restante aqui de Santa Catarina. Neste momento a gente percebe que chove, uma chuva mais fraca, mas o chão ali molhado, a gente percebe que a chuva também continuou no oeste catarinense. Agora nós vamos para Joinville, no norte, também um tempo mais nublado, não está chovendo neste momento. A previsão é de quinta-feira, se houver chuva, seja pontualmente fraca, mas na sexta-feira e também no fim de semana ela volta. Hoje a chuva promete dar uma trégua em boa parte de Santa Catarina, que traz um pouco de alívio. Isso porque a frente fria que estava presente, trazendo essa instabilidade, ela se afastou e deu espaço a uma área de alta pressão, que já começou a atuar. Então, para quem mora do extremo oeste até a Serra Catarinense, a previsão de hoje é um dia que até pode só aparecer em uma variação de nuvens. No restante do estado, teremos mais nebulosidade. E aqui, principalmente no Planalto Norte, no norte que fazem a divisa com o Paraná, tem mais chance de chuva. Mas deve ser uma chuva um pouco mais fraca, isolada, até podem ter algumas pancadas de chuva. Em relação às temperaturas, a gente percebe que elas não sobem tanto. A máxima é de 24 graus no oeste do estado. O meio-oeste fica em 20 graus, assim como no norte do estado. Já para o Planalto Norte, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, a máxima é de 19 graus. A preocupação, então, neste momento em relação às chuvas, elas devem ocorrer mais nas regiões que fazem a divisa com o Paraná. Mas na sexta-feira e também para o final de semana, há aí uma previsão de cair chuva forte em todo o estado de Santa Catarina e preocupa bastante algumas regiões. Até, inclusive, alguns meteorologistas estão alertando para um risco de enchente. A gente vai ao vivo para a Defesa Civil logo mais, saber como está a situação e o que nós podemos alertar em relação a isso para você aí de casa se planejar, se programar. Agora vamos falar de esporte. Dominique Cabral já está chegando por aqui. Oi, Domi, bom dia para você. O que temos para hoje? Bom dia, Gabi. Bom dia para você aí de casa. Hoje a gente vai trazer todos os destaques dessa quarta e quinta-feira. Então, bora começar porque essa quarta-feira foi de decisão da Libertadores da América. O Fluminense se classificou com uma vitória de virada sobre o Internacional no Beira-Rio. Um jogo que pareceu perdido em muitos momentos e foi definido no final da partida com dois gols relâmpagos. E quem será que vai ficar com a segunda vaga dessa final? Hoje, Palmeiras e Boca Juniors decidem. Lembrando que no jogo de ida ficou 0x0, ou seja, tudo pode acontecer. Ainda hoje vamos mostrar a classificação do LDU à final da Sul-Americana. Também tem Champions League, medalha inédita na ginástica para o Brasil e ainda comentário de Théo José. Imperdível, né, Gabi? Imperdível. Meio de 40, né, Domi? Meio de 40, eu estou de volta com todos esses detalhes. A gente espera, até logo. Até logo. Seguimos com o SC Meio Dia, Cleiton. Ô, Gabi, a gente sabe que às vezes o futebol, já que falamos aí de esporte, tem as suas polêmicas. Mas a política também tem. Olha só a polêmica que está sendo instalada na Assembleia. A Assembleia quer dar o título, mas o Bolsonaro não pode receber. Que título é esse? Que polêmica é essa? Roberto? Bom dia. Bom dia, Cleiton Ramos. Bom dia a você que nos assiste. Na realidade, o que aconteceu? Ontem, a gente até falou no SCC News, que a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia fez uma reunião às pressas. Foi às pressas mesmo. Durou seis minutos a reunião. Justamente para votar este projeto de autoria do deputado Oscar Gutz, e que é também referendado por todos os demais deputados da bancada do PL na Assembleia, que são signatários, para dar o título de cidadão catarinense ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi feito, foi rápido. Apenas um voto contrário na CCJ, do deputado Fabiano Dalluz, do Partido dos Trabalhadores, não podia ser diferente, adversários, aquela briga ideológica que nunca acaba. Mas, enfim, o que que disse o Fabiano Dalluz? Que não poderia ser concedido o título para o Bolsonaro porque ele é inelegível. E, realmente, ele está inelegível por determinação, julgamento do Tribunal Superior Eleitoral até 2030. Isso coloca nesta figura da lei aqui, ó. Nós podemos mostrar a legislação que existe em Santa Catarina que impede a concessão deste título. Está lá, ó. O artigo 5º, parágrafo 2º da Lei nº 2.815, de 2021, houve uma redação diferente para ela, mas ela é de 2010. Não será concedido o título de cidadão catarinense àqueles considerados inelegíveis no termo do artigo da Lei Complementar Federal nº 64, de 1990. Portanto, Bolsonaro, pela lei, não pode receber. Vocês lembram aquela polêmica lá no início da legislatura anterior, em 2019, onde os deputados do PL, principalmente o sargento Lima, queria porque queria tirar o título de cidadão catarinense concedido a Luiz Inácio Lula da Silva, do PT? Pois é, o artigo era esse. Porque, naquela época, Lula estava inelegível. O que aconteceu? Em abril de 2021, o Tribunal Superior Eleitoral derrubou esta ineligibilidade. E aí o Lula pôde receber, foi aqui na catedral, que trouxeram, não foi na Assembleia. Enfim, é uma polêmica instalada. Agora, eu pergunto para vocês, sabe para que existe a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia? Só para dizer se os projetos que estão passando por lá são constitucionais ou não. Por esta lei, este projeto que concedeu o título era inconstitucional. Ninguém viu isso. Só o deputado da oposição, que estava exatamente fazendo o papel dele. Um erro grotesco, então, né? E aí eu pergunto o seguinte, o Bolsonaro, o ex-presidente, caiu de gaiato nessa história. Porque ele era um homenageado e agora vai ser des-homenageado por um erro da Assembleia. Ele não tinha nada a ver com a história. Ele podia passar muito bem sem essa homenagem. E por que foi a pressa, o Leitão? Dias 12 e 13 deste mês, Bolsonaro estará na EFAP em Chapecó. Então, eu queria aproveitar para dar o título para ele nesta oportunidade. Não vai acontecer. A não ser que se instale agora uma grande batalha judicial. Obrigado, Roberto, que volta daqui a pouco com mais informações. 11 horas e 44 minutos. Agora a gente volta a falar sobre as chuvas que provocam estragos, alagamentos e deixam famílias desabrigadas em várias cidades. Principalmente o Vale do Itajaí, não é não, Gabi? A região foi duramente afetada por temporais e o nível do Rio Itajaí subiu rapidamente. Vamos até Blumenau, Paulo César, nosso repórter. PC está ao vivo no local e vai explicar para a gente como está a situação, esse monitoramento da defesa civil, se há esse risco de enchente, como que as pessoas podem se programar neste momento. São tantas perguntas, né, PC? Bom dia para você e o que você puder nos esclarecer. Bom dia, Gabi. Bom dia, Cleito. É mais um dia de preocupação aqui para os moradores da região do Vale do Itajaí. A gente começa falando sobre a situação em Blumenau. Por aqui, em menos de 24 horas, o nível do Rio Itajaí a Sul subiu cerca de 7 metros. Aliás, mais de 7 metros. Ontem, às 6 horas da manhã, o nível do Rio Itajaí a Sul saiu da marca de absoluta normalidade. Estava em 1,76 metros. E aí, durante o dia, o nível do Rio foi subindo, subindo sem parar. E chegou às 2 horas da madrugada desta quinta-feira a marca de 8,78 metros. Saímos ontem, às 6 horas da manhã, com o nível do Rio na marca de 1,76 metros. Subiu 7 metros e 2 centímetros em menos de 24 horas, resultado das fortes chuvas que caíram em toda a bacia. Fortes chuvas. E olha que a previsão da Defesa Civil tinha uma estimativa até para um quadro maior, mais grave. A prefeitura divulgou ontem, no final da tarde, que o nível do Rio Itajaí a Sul, aqui em Blumenau, poderia chegar à marca de 9,50 metros. Essa previsão não se confirmou. Pico maior foi registrado às 2 horas da madrugada, 8,78 metros. E assim, nós tivemos alguns pontos da cidade com alagamentos. Os primeiros pontos de inundação foram registrados na região da Itopalva Norte e do Fidelis, ali na região da 1º de Janeiro, um local historicamente afetado por enchentes. A gente tem imagens aí, imagens em que a rua 1º de Janeiro ficou alagada em alguns pontos. E nós temos, neste momento, 18 pessoas desabrigadas aqui em Blumenau. Elas foram acolhidas em um abrigo ativado no bairro Itopalva Norte. São informações da Defesa Civil, que registrou, até o momento, 83 ocorrências, a maioria deslizamentos de terra. Choveu muito forte em toda a bacia. E a gente tem uma outra informação também, e é uma alerta da Defesa Civil, para os moradores das regiões norte, regiões norte, oeste e o sul da cidade também, onde há risco alto para deslizamentos de terra. Uma outra informação também que a gente precisa destacar agora, para fechar as informações sobre Blumenau. A última leitura do nível do Rio Itajaí-Açu, confirmada agora há pouco pela Defesa Civil. O Rio vem lentamente baixando, porque não choveu mais forte nas últimas horas, não choveu forte durante a madrugada. Nesta manhã também tivemos uma chuva apenas de fraca moderada. E o Rio vem baixando lentamente, gradualmente, e agora 7 metros e 99, nível do Rio Itajaí-Açu, às 11 horas da manhã. Mas o quadro preocupa, porque vem mais chuva forte para o final de semana. Agora a gente vai falar sobre a situação em Rio do Sul. Atenção, pessoal, vamos trazer as imagens em Rio do Sul, no Alto Vale, porque por lá a situação é mais crítica e mais preocupante. Em Rio do Sul, são 870 desabrigados que estão acolhidos em oito abrigos públicos do município. Nesta manhã, a cidade registrava pelo menos oito pontos de alagamentos. As principais ruas interditadas ou afetadas, a ponte sobre o Ribeirão Chimbica, que fica lá no Vanceslau Boni, também na região do Cantagalo e no Rio Canoas. Túnel de acesso da região central aos bairros Progresso e Fundo Canoas, com água na pista. E também o destaque para o elevado deputado José Tomec, que continua com a alça de entrada na BR-470, funcionando nos dois sentidos, mas a alça de saída para a região da Vanceslau Borini está fechada. A rua André Largura e também a rua Pedro Avelino, que liga a barra do trombudo à BR-470, também está bloqueada por conta das chuvas. Já as rodovias estaduais e federais que dão acesso ao Rio do Sul estão todas, no momento, liberadas. Por lá, serviços públicos da saúde e da educação já foram afetados por conta das chuvas. E o nível do Rio Itajaí Assu em Rio do Sul, neste momento, a marca é de 8,4 metros. 8,4 metros. A situação ainda é preocupante, tem uma estimativa para chegar a 8,5 metros ainda nesta quinta-feira. São as informações da cidade de Rio do Sul. Agora, pessoal, a gente destaca e atualiza a situação de Presidente Getúlio. Lá, a cidade também foi duramente afetada pelas fortes chuvas. 133 milímetros de chuva em apenas 8 horas em Presidente Getúlio. Desabou o céu por lá. As aulas estão suspensas nesta quinta-feira. Muita água no centro da cidade. Praticamente todas as ruas do centro de Presidente Getúlio, todas as ruas ficaram alagadas. Isso no dia de ontem. Hoje é dia de limpeza por lá. O nível do rio baixou. Não há mais pontos de inundações, pontos de alagamentos no centro da cidade. A quinta-feira é dia de lava-jato, de água, de mangueira, de vassoura e rodo. É dia de limpeza no centro da cidade em Presidente Getúlio. Atualizando as informações aqui no SCC Meio Dia, agora sobre um caso que aconteceu em Timbó nesta quarta-feira. Pessoal, lá em Timbó foi uma ocorrência de deslizamento de terra no município de Timbó. O que aconteceu por lá? Um escorregamento de terra, um deslizamento atingiu uma residência no bairro Tiroleses. Parte da residência ficou destruída e mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros. O deslizamento atingiu principalmente o quarto onde estava uma criança de um ano. Ela foi retirada com vida dos escombros, sofreu ferimentos na cabeça e em um dos braços. Ela precisou ser hospitalizada, ela recebeu atendimento lá no Hospital Oasis de Timbó. Já foi liberada, já recebeu alta do hospital e está bem, mas foi um susto lá na cidade de Timbó. Para a gente fechar aqui, tenho duas orientações ainda, viu, Cleiton Migabe. Atenção, por conta da elevação do nível de turbidez das águas dos rios em toda a região, pode ter desabastecimento de água. Abastecimento de água pode ficar comprometido em navegantes Itajaí e Brusque. Então, as prefeituras dessas cidades, navegantes Itajaí e Brusque, pedem para que a população economize água, porque com a elevação do nível de turbidez das águas, a captação, o serviço de captação e produção de água vai ficar comprometido para as próximas horas. Olha aí, que loucura, hein? E a gente acrescenta também nessa participação aí do PC, que em São Bento do Sul, mais de 100 pessoas estão desalojadas, lá em São Bento também foi castigado. Agora, o rio, que a gente está vendo aí, está numa situação que merece um estádio elétrico. E a gente vê, né, Gabi, que isso foi provocado por apenas um dia de chuva. Imagina com três dias consecutivos daquilo que está sendo prometido por aí. Outra região bastante atingida, Cleito, foi o litoral norte, ali Itajaí, Balneário Camboriú, Camboriú. PC, você tem alguma informação dessas cidades, dessa região ali do litoral norte, se você conseguir esclarecer alguns pontos? Sim, Gabi, olha, lá em Camboriú, ontem, uma senhora viveu momentos de apuros, de angústia e aflição. Aliás, os moradores que estavam e presenciaram a cena também, passaram por apuros, por aperto. Quero chamar as imagens aí de um vídeo, um vídeo que foi registrado, feito por moradores, momento em que uma senhora é arrastada, ela está dentro do carro. E a gente ouve agora o morador, a aflição do morador. Não, tem uma proteção, não tem nada. Manda ela abrir o vidro, manda ela abrir o vidro, isso, abre o vidro que a gente tira a senhora. Segura agora que vai bater, tá? Segura, segura firme a senhora, segura. Isso, abre o vidro, abre o vidro. Abre o vidro de uma vez para a senhora sair. Ei, abre o vidro de lá, o vidro de lá. Abre o vidro, abre a porta. Destrava a porta, então, destrava a porta. Tira o cinto. Tira o cinto. Tira o cinto. E destrava a porta de lá, destrava a porta de lá. Tira o cinto. Ô, senhora, destrava a porta de lá e vai para lá para eles pegarem a senhora. A porta de lá. Bem na hora que eu vim filmando, cara, a velha entrou. Que aflição, que angústia, né? Que momento, né? De sufoco e desespero, mas essa história aí terminou com um final feliz. O resgate foi efetuado com sucesso. Foi um susto, uma aflição, mas a motorista que foi parar com o seu veículo dentro do Rio Peroba, lá em Camboriú, ela conseguiu ser resgatada e passa bem. Para a gente finalizar, pessoal, tem ainda uma outra ocorrência de destaque que aconteceu em São João Batista. Por lá, os moradores também registraram uma cena triste. Uma ponte sobre o Rio Tijuca foi arrastada completamente. A gente tem as imagens aí para mostrar agora. Vamos conferir o momento. Muito bem, os moradores mostraram, né? Registraram através de vídeo, né? O exato momento em que a força da correnteza das águas do Rio Tijucas, a correnteza arrastou completamente a ponte inteira. Era uma ponte provisória que servia à comunidade para o acesso ao bairro Nova Colônia da Itália, lá na cidade, Colônia Nova Itália, lá na cidade de São João Batista. A estrutura havia sido interditada pela Defesa Civil cerca de uma hora antes desta ocorrência e não há, portanto, registro de vítimas. De acordo com informações da Prefeitura de São João Batista, são as informações das chuvas provocando estragos, alagamentos, deixando muita gente preocupada e desabrigados também aqui no Vale do Itajaí. Cleiton e Gabi. Ô Gabi, apenas um dia, hein? De chuva. Apenas um dia fez esse estrago aí. Sobre a situação do carro, ainda bem que tinha aquele... aquela proteção de uma ponte que acabou parando o carro, senão aquela senhora ia ser levada pela correnteza nesse córrego, pela informação que a gente apurou. Uma bala, né? Exatamente, sempre acaba transbordando. É um córrego lá que a população já está pedindo atenção há muito tempo. E essa ponte provisória, ela foi construída porque na enchente do ano passado, nessa mesma região, em Jaraguá do Sul, a ponte foi derrubada pela enchente. Então, se tivesse ali uma ponte permanente, não a provisória, que estava tapando o buraco, ou melhor, tapando o rio, dando acesso naquela comunidade, a história poderia ser diferente também. Mas... PC, obrigada pelas suas informações. Logo a gente volta a conversar. As chuvas estão castigando Santa Catarina. A gente tem previsão de mais chuva para o fim de semana, que não traz nem um pouco de alívio. O oeste do estado também foi bastante atingido. Várias cidades ali, Cleiton, ficaram alagadas. Por lá, inclusive, o asfalto cedeu em uma rodovia importante. Felipe Bastos está ao vivo e vai atualizar para a gente agora. Bom dia, Felipe. Bom dia, Cleiton. Bom dia a todos que acompanham o SCC Meio Dia. Os trabalhos começaram, então, ainda na manhã desta quinta-feira para tentar recuperar esse asfalto, que vai ter que fazer tudo novamente após o asfalto ceder ali na SC355 no município de Jaborá, aqui no meio oeste do estado. Vai levar alguns dias ainda até que tudo volte à normalidade por lá, viu? Nós conversamos com o prefeito da cidade, que atualizou para a gente que os trabalhos começam, já começaram, na verdade, ainda nesta quinta-feira, e que a partir da semana que vem, esse trecho deve ser liberado novamente para o trânsito de veículos. Pessoas que passavam ali perto dessa rodovia registraram o momento, então, que ela cedeu. Uma dessas pessoas, inclusive, gravou um vídeo que vai mostrar para a gente agora o exato momento em que esse asfalto acabou cedendo. Vamos ver. Você foi. Você foi. Falei que ia cair. Deu tempo de eu pegar ainda. Deu tempo de gravar ainda. Deu tempo de gravar ainda. Outra cidade aqui da região que também foi bastante atingida, viu, Cleiton e Gábio, foi a cidade de Erval Velho. Por lá, o rio que corta o município transbordou, causando aí alagamentos em várias ruas do centro da cidade. Casas e comércios também ficaram bastante alagados pela água, que o nível do rio, inclusive, ficou cinco metros acima do nível normal. O cemitério da cidade também ficou embaixo d'água. Nós conversamos agora pela manhã, inclusive, com o prefeito de Erval Velho, que vai atualizar a situação para a gente, falando um pouco, um dia após essa chuvarada toda que atingiu a cidade. Vamos ver. Estamos fazendo as limpezas. Aqui foi a creche municipal, foi destruída total, os móveis, né, tudo. Então, também vai ter que fazer um levantamento. Como que a gente vai repor esses móveis? Porque, para voltar às aulas, nós vamos ter que ter móveis e vamos ter que ter a cozinha funcionando para fazer o alimento para as nossas crianças. Então, a gente está vendo tudo isso e, a partir, eu acredito que na parte da tarde, a gente vai ter já um relatório, mais ou menos, das percas, um número mais certo. Seis famílias desabrigadas, uma das famílias, a casa foi embora com tudo dentro, né? Então, pela primeira vez no nosso município, ontem, a pessoa sendo tirada de dentro de casa na concha do maré de escavadeira. Então, isto eu presenciei ontem de manhã. Em Concórdia, também as aulas foram suspensas ao longo desta quarta-feira, devem retornar nesta quinta. Assim também como foi em Joaçaba, viu? Em Concórdia, por exemplo, nós tivemos alagamentos nas ruas centrais do município e também o subsolo da prefeitura, que ficou embaixo d'água. Por lá, a água da barragem, no bairro Parque de Exposições, transbordou na área de escape, mas, por sorte, não atingiu a parte baixa da cidade. Aos poucos, a situação vai normalizando lá na cidade de Concórdia, já que choveu mais de 25 milímetros nas últimas horas. Aqui em Chapecó, nesse momento, uma chuva fraca, a gente espera que fique assim, mas não é o que a gente tem acompanhado aí com as previsões para os próximos dias. E a gente torce para que venha a chuva, pelo menos, mas que fique tudo dentro da normalidade. Cleiton, Gabi, voltamos ao estúdio. Obrigada, Felipe, pelas suas informações. Agora nós vamos para o norte do estado, porque por lá a chuva também atingiu vários municípios, inclusive Cleiton Boi foi arrastado. Que coisa, né? Foi no Rio Itapocu, em Jaraguá do Sul. A Jade Olímpio traz todos os detalhes agora e conta pra gente aí sobre essas imagens impressionantes e também atualiza a situação das chuvas em todo o norte do estado. Como é que está a situação agora, hein, Jade? Bom dia. Bom dia, Cleiton Ramos. Bom dia, Gabriela. A todos que nos acompanham ao vivo aqui no SCC Meio Dia, é isso mesmo. Imagens impressionantes feitas aqui devido às chuvas intensas aqui registradas no norte do estado, inclusive essa de Jaraguá do Sul, onde o boi foi flagrado, sendo arrastado pela correnteza, durante esse temporal que passou por aqui também. O caso ocorreu no Rio Itapocu, na região aqui de Jaraguá. Um radialista da região, Emerson Gonçalves, relatava a alta do rio, Cleiton, durante essa filmagem que o boi foi flagrado, sendo arrastado pela água, na região do bairro Amizade. O rio onde o boi foi arrastado chegou a atingir um nível de mais de 5 metros acima do normal. Por conta desses transtornos causados pelas chuvas, as aulas da rede municipal de ensino também foram suspensas pra essa quinta-feira na região. Os centros municipais, também de educação infantil, não devem ter expediente por conta da previsão de chuva persistente. Agora, fazendo um panorama geral sobre os municípios aqui do norte do estado, do restante dos municípios, Joinville, apesar de hoje a situação estar estabilizada, Cleiton, a realidade de ontem foi bem diferente, viu? Tivemos alagamentos nos centros e também nos bairros centrais, principalmente. As estações de monitoramento da defesa civil de Joinville indicaram 88 milímetros de chuva em 12 horas na cidade. Inclusive, um veículo, Cleiton, caiu em uma cratera na rua Lindóia, no bairro Glória, aqui de Joinville. Apesar de ninguém ter se ferido, a prefeitura de Joinville informou que a unidade regional de obras do centro do norte fez o atendimento da ocorrência relacionado ao carro que caiu aí nessa erosão e foram mobilizados equipamentos necessários para a retirada desse veículo. Essa chuva aqui em Joinville registrou também 17 endereços com pontos de alagamento na cidade, segundo a defesa civil. E sem falar do desabamento que ocorreu lá no Parque Guarani, que a gente cobriu também e esteve por lá. Agora, falando de São Bento do Sul, Cleiton, mais de 300 desabrigados e desalojados. O município também decretou situação de emergência e instalou o abrigo temporário para receber os atingidos pelas chuvas. Tem cerca de 80 pessoas desabrigadas e 250 pessoas desalojadas. De acordo com a prefeitura, um abrigo também temporário foi montado no salão comunitário. Agora, falando também da Serra de Corupá, ela segue interditada. Ontem, por volta das 3h30 da tarde, ela foi interditada devido ao risco da pista ceder. E a gente atualiza também para vocês agora, ela continua também interditada. Falando um pouco agora de Araquari, a prefeitura de Araquari informou também que as aulas da Rede Municipal de Ensino serão suspensas nesta quinta-feira, no período matutino. A Defesa Civil também de Araquari segue monitorando a situação e informou que vão manter todos os informados sobre qualquer atualização. Para encerrar aqui, Campo Alegre, a prefeitura ajustou o trajeto do transporte escolar também. Segundo a nota, a medida se faz necessária justamente para garantir a segurança de todos. Os alunos que não forem para a aula também não serão prejudicados e terão as suas faltas justificadas. Vou fazer uma retificação aqui, durante essas chuvas intensas aqui do norte do estado. Eu disse que em caso de emergência, acionar a Defesa Civil através do telefone 190, mas vou me retificar através do telefone 199. Essas são as informações aqui do norte do estado. Eu volto com vocês. Obrigada, Jade, pelas suas informações. Agora vamos para a Serra Catarinense, porque também tem registros de estragos aí que foram causados por conta dessas fortes chuvas. Curitibanos, Gabi, foi a cidade mais afetada com alagamentos e pessoas que tiveram que ser resgatadas em duas residências. Também houve queda de barreira na SC-110 entre Urubici e São Joaquim. Vamos para lá. A repórter Suyane de Lis está ao vivo e vai nos explicar sobre a situação por aí. Suyane, bom dia. Bom dia, Gabi. Bom dia, Cleiton. A todos que estão nos acompanhando, é isso mesmo. A situação mais complicada foi na cidade de Curitibanos, aqui na Serra. E ontem à noite, a prefeitura do município divulgou aí uma nota com esclarecimento das informações dos atendimentos realizados no dia de ontem pela Defesa Civil. Foram cerca de 20 famílias que precisaram ser desalojadas por conta aí das inundações nas suas residências no bairro Bom Jesus. Três casas também ficaram alagadas no loteamento Nova Alvorada e mais uma residência no bairro Aparecida. Outras duas famílias do bairro São Luís precisaram ainda ser desalojadas devido a rachaduras nas suas residências. A Defesa Civil e a Secretaria de Assistência Social agora prestam atendimento, apoio a essas famílias que foram atingidas. Em Urubici, o rio Vacarianos e o rio dos Bugres transbordaram, passando até mesmo as pontes entre o final da manhã e o início da tarde de ontem. Não houve registros de casas, residências que foram afetadas, mas houve também um desmoronamento na localidade de Baiano, próximo à cidade. Também nesse C-110 que liga os municípios de Urubici a São Joaquim, houve uma queda de barreira considerável e que fez com que o trânsito ficasse totalmente interditado no local, próximo da 1h da tarde. Aí, a Secretaria de Obras e também com monitoramento da Polícia Militar Rodoviária Estadual estiveram durante a tarde de ontem já realizando a manutenção do local, retirando a barreira, a terra que ficou. E aí, no final do dia, às 19h, a Polícia Militar Rodoviária comunicou que o trânsito já estava liberado em meia pista. Hoje, a situação ainda permanece a mesma. Trânsito somente em meia pista, nesse C-110 que liga os municípios de Urubici a São Joaquim. E na cidade de Ponte Alta, aqui na Serra Catarinense, também teve, próximo das 2h30 da tarde, uma ocorrência que o corpo de bombeiros foi acionado para resgatar um menor que estava, então, com perigo aí até de afogamento, estava ilhado em uma localidade no interior do município. Ele estava em um barracão com risco de afogamento por conta do aumento das águas com as chuvas. Aí tinham árvores caídas, também uma forte correnteza, os bombeiros não conseguiram chegar até ele com o barco. Então, tiveram que entrar na água, colocar um colete aí flutuante na vítima e conseguiram atraser com segurança até a margem. Bom, hoje a chuva deu uma trégua por aqui, não tiveram novos registros no dia de hoje, mas a previsão, né, Gabi, é de mais chuva aí para a partir de amanhã aqui na nossa região, segundo o meteorologista aí Peter Schauer. Ele nos passou cerca de 150, 200 milímetros aqui na Serra Catarinense e aí há ainda, então, previsão de chance, né, de ter novamente mais alagamentos, aí fortes enxurradas e também queda aí de barreiras, desmoronamentos. Volto com vocês. É sim, Suiane, o que deixa todos nós apreensivos, porque alguns meteorologistas estão dizendo que o volume de chuva vai ser muito grande. O Instituto Nacional de Meteorologia confirmou que por fim de semana tem um alerta de possibilidade aí de um forte temporal que pode prejudicar bastante gente. Logo mais nós vamos para a Defesa Civil para tentar confirmar essa informação com eles, do que nós podemos alertar você aí de casa, de forma responsável e sem nenhum tipo de pressão, né? E um detalhe, né, só para a gente fechar esse assunto, o Peter também falou hoje pela manhã, você vai trazer a previsão, vai ser de forma generalizada em todo o Estado, né? Não tem essa região com possibilidade só... Não, vai ser sim, de forma uniforme em todo o Estado, a chuva que está sendo programada e esperada. Agora, Gabi, meio dia e nove, o Ministério Público Federal pediu a suspensão do licenciamento da obra de alargamento da praia de Jureirei, em Florianópolis. Ah, tão aguardada, Jureirei. É, vamos falar com o Kaique Guedes, nosso repórter, que está ao vivo no local e vai trazer outras informações. Né, Kaique? Bom dia pra você. Olá, Gabi, Cleiton, todos que assistem o SCC Meio Dia e essa história, ela começa há muito tempo. Lá em 2021, também o Ministério Público Federal, o MPF, ele entrou com um pedido que foi acatado pela Justiça Federal de controle, de preservação de uma região ali do chamado Rio das Ostras, aqui em Jureirei Internacional. Basicamente, o pedido era por um pente fino em toda a região. Então, ligações irregulares de esgoto, imóveis que pudessem estar com outros problemas, tendo em vista o grande trabalho, a importância desse espaço, não só para o ecossistema do local, mas também para a saúde pública de toda a população, tendo em vista o despejo irregular de esgoto nesse espaço. Isso lá em 2021, passaram-se dois anos e, segundo o Ministério Público Federal, por meio da procuradora Ana Lúcia Hartmann, nada foi feito. Entre esses pedidos, também havia o controle de qualidade da água e, como eu falei, o Ministério Público disse que nada foi feito. Então, entrou-se, pediu-se um novo parecer da Justiça diante dessas irregularidades, segundo o Ministério Público Federal, e isso impacta diretamente as obras de alargamento aqui da praia de Jureirei Internacional e também de Jureirei Tradicional. Tendo em vista toda essa situação, o que o MPF diz? Que além do não cumprimento das medidas lá de 2021, a Prefeitura também estaria, segundo o MPF, fazendo uma obra em uma área de marinha, sem a consulta de órgãos federais, como, por exemplo, o ICMBio e também consultas públicas. Aí, indo adiante nessa situação, o MPF, ele falou que, se não foi cumprida lá em 2021 uma decisão, uma liminar judicial, e agora tem toda essa situação envolvendo uma área de marinha, o MPF pede a suspensão da chamada LAIC, a licença ambiental para a intervenção nesse local, melhor dizendo, para a instalação do alargamento da obra aqui em Jureirei. Lá é essa, né, a licença que já foi emitida pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA. Essa situação, o imbróligo, né, esse fato que ainda não foi julgado, ele, então, foi feito um pedido por parte do MPF, o Ministério Público Federal, e agora ele tramita na sexta vara federal de Florianópolis. Ou seja, ainda não há uma decisão. O MPF pediu a suspensão e agora esse pedido está tramitando na justiça. E o que que diz a Prefeitura de Florianópolis diante desses fatos apresentados? A Prefeitura, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, responsável por essas questões, pela obra aqui em Jureirei Internacional e também em Jureirei Tradicional, diz que apresentou toda a documentação necessária para aprovação e liberação da licença ambiental para a instalação desse alargamento, que acaba autorizando, portanto, essa liberação da LAI, autoriza a obra de recuperação da faixa de areia em Jureirei. Essa é mais uma etapa relacionada a todo esse processo de alargamento da faixa de areia aqui em Jureirei Internacional e também em Jureirei Tradicional. E é claro que nós vamos continuar acompanhando todos os detalhes. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Kaique. Olha, mais uma praia, mais um tema, alargamento. Tudo começou com Balneário Camboriú. Exatamente. E agora Floripa está tentando fazer mais uma praia. Seria a terceira, né? Isso. Temos canasveiras, ingleses. E agora esse tema envolvendo aí Jureirei, Roberto. Pergunto, o que esse povo que estava atrás do Kaique está fazendo com esse vento frio na praia? É uma boa pergunta. Mas falando de Procuradoria Geral da República, Ministério Público Federal, há uma marcação sobre Florianópolis. Marcação serrada. Há um conceito equivocado de que tudo em Florianópolis é intocável. E que por ser intocável, não pode acontecer nada. Não se esqueçam que nesta mesma praia pediram a retirada das quadras de Beach Folley. Não é isso? Beach Tennis, desculpa. Beach Tennis. Tem que tirar, porque é evidente, as quadras estão ali atrás. Estão ali atrás, estão muito próximas da Restinga. Isso é verdadeiro. Quando eu estive em Jureirei, esta parte de Jureirei, que ainda não se chamava internacional, em 1985, não tinha nada. Só tinha Restinga e areia. Era um lugar intocável. Então, o que tem que se desenvolver na cultura, inclusive de quem pleiteia esta preservação ambiental, é a sustentabilidade. Você não pode preterir uma melhora na praia porque alguém não quer que seja feita. Tem que ter motivos técnicos. Eu acredito até que o Ministério Público tem que apresentar motivos técnicos. Ah, não, não queremos aumento da faixa de areia porque vai aumentar o número de banhistas, vai tornar a praia inabitável, por isso, por isso e por aquilo. Tem que ter um levantamento técnico. Essa questão do engordamento de areia não é uma questão que está acontecendo só no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro. Nas praias do Rio de Janeiro foi feita na década de 1950. Copacabana, aumentou. Copacabana, você dá três passos, puf, entra num buraco. É aterro. Pior, é aterro. Construíram duas avenidas para conseguir também alargar a praia. Mas vamos com calma. Acredito ainda que há uma marcação do Ministério Público Federal, principalmente na questão ambiental, em cima de Florianópolis. Isto torna a cidade praticamente daqui a pouco inviável. Mas muitos bitclubes acabaram funcionando. É verdade. Muitos bitclubes... Brigaram, brigaram na justiça, o TRF da Quarta Região foi ali, fez isso, aquilo. Aí o STJ confirmou, estão lá. Gabriela Robasco. Vamos agora saber como anda o encaminhamento das obras do Hospital Dia Florianópolis, que fica no bairro Carianos. A Júlia Matos foi conferir e traz os detalhes agora para você. Vamos ver. O primeiro hospital municipal de Florianópolis é uma das estratégias desenvolvidas pelo governo do Estado, junto à Prefeitura da capital, para diminuir as filas de espera na rede estadual de saúde. Para a comunidade do sul da ilha de Santa Catarina, ainda uma incerteza. A gente está esperando, né? Porque eles falaram que vai sair, a gente está esperando agora, né? Mas acho que vai ficar muito bom para nós aqui. Porque vai dar mais movimento, que estava muito parado, né? Inicialmente, a entrega da obra, que prometeu uma série de serviços de saúde no mesmo local, seria para novembro deste ano. Mas, segundo os moradores, pouco foi feito. Além disso, a transferência da UPA Sul do bairro Rio Tavares para o bairro Carianos também gera preocupações. Espero que melhore, né? O bairro da gente, ele está em obras, né? Como todo mundo já viu. E essa obra parece que não acaba nunca, né? Até destruíram aqui a calçada, né? Do comércio, tão organizando, mas tão lento, né? E a gente vê que lá onde é realmente que vai ser o hospital, nada feito ainda, né? Então a gente está esperando melhorias. Nós temos ambulância, aloporto, tudo aqui. Depois, Tirril, concentração do ônibus de todos os bairros. A pergunta é, quantos horários de ônibus vai ter para o Carianos, para esse pessoal? Os senhores, por acaso, já fizeram esse trajeto aqui no dia do jogo do Havaí? Vanderlei é líder da comunidade e não está satisfeito com a comunicação entre o bairro e a Prefeitura de Florianópolis. A gente quer investimentos na saúde na região do Sul da Ilha porque tem uma demanda muito grande. A cidade cresceu, se desenvolveu e precisamos ampliar justamente espaços que a gente possa acessar para melhorar o atendimento de saúde no Sul da Ilha. Porém, retirada da UPA-SU, que ela já está estrategicamente montada e onde a Prefeitura também faltou com transparência quando começou a fazer as reformas e não terminou as reformas na UPA-SU nos deixa muito preocupados por conta justamente de uma depreciação daquele patrimônio, daquele equipamento, daquele prédio, para poder trazer junto desse hospital. A obra é realizada por uma empresa privada sem investimento inicial da Prefeitura. Nossa equipe foi impedida de entrar no local, mas funcionários da obra informaram que esta é a fase inicial dos trabalhos. Hoje acontece a limpeza do local, desmanche da estrutura e retirada dos entulhos. De acordo com Gustavo, que é do Conselho Distrital, uma das inseguranças da comunidade é justamente a parceria da Prefeitura com a empresa privada. Os contratos de locação do espaço do antigo aeroporto já haviam sido realizados antes da comunicação ao Conselho de Saúde e não só da comunicação, do processo de deliberação pelo Conselho de Saúde. Então, quando se compromete o Fundo Municipal de Saúde, há necessidade de aprovação do Conselho Municipal, o que não aconteceu nesse caso. A gente não sabe até agora como é que vai se dar realmente o custeio de tudo isso, então a gente precisa realmente encaixar tudo isso nas planilhas orçamentárias. O prazo de entrega das obras do Hospital Dia foi prorrogado. O atraso representa mais espera para os pacientes da rede estadual de saúde. Agora, a comunidade do sul da ilha de Santa Catarina torce para que a nova data de entrega das obras seja respeitada. A gente pede à Prefeitura de Florianópolis um diálogo mais aberto, que aceite da Câmara de Vereadores, que é um órgão controlador, fiscalizador, oficial, em que todos aqui participamos, escolhendo os vereadores que estão lá, de que venha trazer um diálogo, fazer uma discussão ampliada aqui na reunião, uma reunião ampliada no sul da ilha, uma audiência pública para apresentar o projeto realmente para a população, que venha na comunidade do sul da ilha mostrar os contratos, botar na mesa os contratos, que mostre que essa empresa tem capacidade, tem viabilidade para tocar essa obra. Em nota, a Prefeitura de Florianópolis informou que a entrega do hospital passa para o primeiro trimestre de 2024. Também garante que não existe qualquer irregularidade contratual com a empresa privada responsável pela obra, que está sujeita à fiscalização. Também acrescenta que a Prefeitura está aberta ao diálogo com a comunidade a respeito do projeto. Olha, do jeito que estava lá, na UPA Sul, não dava para continuar, porque ia ser dinheiro injetado, ou melhor, injetado, e novas reformas seriam necessárias, porque aquela estrutura estava totalmente comprometida, ainda está. Ali dá para você fazer várias coisas, além do hospital, tinha um projeto da Prefeitura de colocar óculos, enfim, mas o diálogo com a comunidade sempre é bom, né, Gabi? É isso, agora a gente vai continuar falando de saúde. A gestão do Hospital da Criança de Chapecó foi municipalizada, mas a partir de agora deve ser repassada ao governo do Estado. Olha aí, o tema continua sendo saúde aqui no SEC Meio Dia, e o Felipe Bastos está ao vivo com a gente. Felipe, aquela pergunta bem básica, amigo, como vai funcionar? É isso aí, Cleiton, mudanças que provavelmente devem ajudar em muita população aqui de Chapecó e também da região oeste aqui do Estado, porque com a nova gestão do Hospital da Criança, já a partir do mês que vem, devem ser instalados aí pelo menos 10 leitos de UTI pediátricas, que também vão ser destinados para crianças de outras cidades aqui da região. Nós conversamos com o prefeito aqui da cidade, João Rodrigues, que vai contar mais detalhes para a gente sobre essa mudança. O hospital vai deixar de ser municipalizado e a gestão vai ser do governo do Estado. Vamos ver. Nós já fizemos a lei, aprovamos, 30 anos fica para o Estado. A contrapartida do Estado é construir 10 UTIs imediatamente pediátricas que não tem, Chapecó e não tem na região, número suficiente para atender. E o Estado acaba também assumindo a despesa do hospital, que ele passa a ser, ele já é, mas ele passa a ser com mais ênfase, um hospital público, regional, matéria infantil do oeste. E o município, fiz questão de doar para o Estado isso tudo. Então, a partir de novembro, com essa nova gestão agora do governo do Estado, o Hospital da Criança passa a ser um hospital regional da criança, recebendo aí pacientes de cidades de todo o oeste de Santa Catarina. Cleiton. Olha, Gabi, tendo estrutura para receber pessoas de outras cidades, a gente sabe que algumas cidades não têm estrutura que tem Chapecó. É bem-vindo. Agora, tomara que não seja igual o hospital regional nosso aqui, que vem gente de tudo que é canto e dá aquele boom e a demora no atendimento, né, Gabi? Pois é, se for para ajudar, que bom, né? Mas a gente vai acompanhar, é claro, a situação do hospital. Obrigada, Felipe, pelas suas informações. A gente percebeu ali que a chuva continua no oeste do Estado, em Chapecó, por exemplo. A gente viu ali no Felipe que estava bastante o chão molhado, né, Cleiton? É verdade, Chacado. Em diversas cidades catarinenses, registraram transtornos causados pela chuva. A Júlia Matos está ao vivo no Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Defesa Civil e vai explicar para a gente como que está a situação, quais as áreas são prioridade neste momento, né, Júlia? Bom dia, bom dia para você. Bom dia, Gabi. Bom dia, Cleiton. Bom dia para vocês que nos acompanham. Nós tivemos, de fato, uma quarta-feira bem chuvosa, né, volume grande de chuvas em toda Santa Catarina, sobretudo no sul e no oeste. Hoje a gente teve uma aliviada, né, então tivemos uma estiagem, mas o solo continua molhado, ou seja, a tensão deve continuar, inclusive, redobrar para os próximos dias. A chuva deve continuar, retornar já nesta sexta-feira, sábado e domingo vai continuar intensa. Então, a Defesa Civil já está preparada, né, já planejando como agir já nos próximos dias aqui em Santa Catarina. Eu estou com o Coronel Armando, que vai estar aqui um pouquinho com a gente para tirar algumas dúvidas, né, Coronel? A gente sabe que mais de 50 cidades já registraram ocorrências com relação às chuvas. O que elas podem esperar dos próximos dias? Boa tarde. Bom, infelizmente a gente não controla o tempo, nós monitoramos, e a previsão é de muita chuva vindo ainda no estado, principalmente o estado. Vai atingir também os estados vizinhos, mas a gente está preocupado aqui com Santa Catarina. Nós enfrentamos uma primeira onda na terça e quarta-feira com muita chuva e que afetou o estado inteiro. Nós temos 27 bacias hidrográficas no estado e todas elas encheram um pouco. E, lógico, a gente tem uma atenção maior naquelas que têm mais incidência de registros de enchentes. A região do Vale do Itajaí, Araranguá, Tubarão, todas elas, Rio do Peixe. E nós tivemos também, nesse resultado dessa primeira onda, já 13 cidades decretando situação de emergência. Atingiu ali Campo Alegre, São Bento, Rio Negrinho, quer dizer, o Planalto. Nós tivemos problemas em canoinhas, problemas em diversas cidades. E agora um pré-início de enchente no Alto Vale e no Médio Vale. A gente está atento a isso. Hoje deu uma estiagem, mas as defesivas municipais já estavam trabalhando, orientando, preparando abrigos. Porque a gente faz uma previsão de acordo com a chuva, qual é o nível do rio que vai ser atingido. E a própria defesa civil já dá o alerta. Ela faz o planejamento das suas ações de acordo com o nível do rio que vai chegar, do alagamento. E aí começa a abrir abrigos. Isso já está sendo feito. Nós teremos na sexta, sábado e domingo, uma intensificação das chuvas. Primeiramente, na sexta-feira, é o estado inteiro, mas com mais força, nesse primeiro momento, na região sul do estado e no oeste. No sábado e domingo, em todo o estado. E aí uma chuva forte, intensa, mais de 100 milímetros de chuva. Paramos um pouquinho no início da semana que vem e vem uma terceira onda durante a semana que vem. Então, o maior problema é que a água não é absorvida pela terra e a vazão do rio até chegar no mar também mantém o rio em nível elevado, podendo ocasionar enchente, alagamento, deslizamentos. E quanto mais água tem, mais possibilidade nas áreas de risco de haver deslizamento. Perfeito. Coronel, quando eu cheguei aqui, até perguntei para o senhor se o oeste, sul continuaria nessa necessidade de atenção, mas o senhor falou que vai ser o estado inteiro, né? Então, todos devemos continuar com esse cuidado. Como que pode se precaver? Como esperar para esses próximos dias? Bom, primeiro, acompanhar as orientações da Defesa Civil, tanto estadual como da Defesa Municipal. Você tem o número 199 da Defesa Civil, 193, as nossas redes sociais que divulgam. Então, acompanhar essa divulgação, ter um cuidado normal, com muita chuva, a mobilidade fica afetada. Nós tivemos, às vezes, podemos ter, tivemos estradas interrompidas nesse momento, com a água, queda de árvores. Então, a gente tem um cuidado maior nessa situação. Além disso, as Defesivas vão se estruturando para ir abrindo abrigo, orientando as pessoas. A pessoa também, a Defesa Civil, são todos nós. Então, eu também tenho que ser responsável, acompanhar as informações, sair da minha residência para um abrigo, tirar dúvidas sobre isso, monitorar. Eu moro numa área de risco de desamento, se há movimentação de terra, risco de parede, movimentação de árvores, que a gente possa monitorar. E o controle do nível do rio. Acompanhando pelas Defesivas, você tem uma ideia de quando ele vai reagir. A Defesa Civil trabalha no Vale do Itajaí, principalmente, no controle das três barragens, Taió, Ituporanga e José Boatê. São barragens que têm um impacto na redução do fluxo das águas de montante para até chegar a Itajaí. A gente tem operado as barragens, tem tomado decisões técnicas de operação. As barragens têm problemas. Desde que nós assumimos, o governador deu ordem para a gente priorizar a manutenção das barragens, a recuperação delas, a barragens é boatê, desde 2014 está sem equipamentos de controle. Os indígenas vêm vindicando ações não executadas. Tem uma decisão judicial de 2003 que não foi executada, que o Estado deveria fazer algumas obras. O governo federal ressarcia, o governador já determinou que o governo estadual faça as obras, destinou 20 milhões, destinou a Defesa Civil para coordenar as ações das outras secretarias. E nós estamos executando isso, buscando ter uma solução definitiva de recuperação da barragem, de José Boatê, que está com portas abertas. Só para eu entender, Coronel, então essas barragens é uma das principais atenções de vocês agora? É isso? É o local onde mais tem perigo? O que está acontecendo? Não, as barragens têm uma função de retenção da água. Todas as nossas barragens têm situação de retenção. E nós aqui da Defesa Civil, na nossa área de hidrologia, nós fazemos o controle de abertura e fechamento das comportas, das barragens, para regular o fluxo. Quanto mais a gente quer reter, dá mais tempo de escoar embaixo e as pessoas se prepararem. Mas tem uma hora que você tem que abrir a comporta para o fluxo descer, senão alaga quem está a montante. E existe essa possibilidade para o final de semana? Não, nós já operamos sempre isso. Operamos sempre, mas o nível das águas deve estar alto. A gente está mudando alguns protocolos, nós estamos tomando decisões técnicas, o governador está sendo informado, de forma que a gente possa atuar dentro do melhor para a população catarinense. Perfeito. Muito obrigada, Coronel. Essas são as informações, Cleiton e Gabi. A gente vai seguir a companhia da situação de Santa Catarina. Lembrando que até o momento foi registrado um óbito e um ferido por causa das chuvas. Então, que todos acessem as informações, se precavejam, não saiam de casa durante o final de semana, planejem as viagens, parte de mobilidade. Então, se cuidem, tentar se manter em segurança durante esse final de semana. A gente vai seguir acompanhando aqui. Volta com vocês assim que possível. Volta com vocês. Com certeza, Júlia. Obrigada pelas suas informações. E se você mora numa área de risco, é importante primeiro preservar a vida, saia de casa, vá para um abrigo. Gente, a gente sabe que os bens materiais são importantes. São fruto de trabalho de uma vida inteira. Mas a vida é em primeiro lugar. Então, se você que mora em uma situação, uma região que sabe que já alaga, já começa a se planejar. Porque os meteorologistas estão dizendo, sim, que teremos possibilidade de enchente em todo o estado. A chuva deve ser muito forte, fim de semana. E é importante a gente tentar manter a calma, se organizar, se planejar para tentar sair da melhor maneira possível. Quando a gente vê o meteorologista dizendo, olha, o mar vai estar agitado. E a gente pede para aquele pescador não se arriscar, como aconteceu com aqueles pescadores que o barco naufragou. Lá já existia um aviso. A gente pede agora em relação ao tempo. A gente jamais deve desafiar a força do tempo. Porque realmente a natureza, quando acontece essa condição climática, a gente não pode desafiar. Porque ela realmente é muito forte. E o pessoal, além de acompanhar a Defesa Civil, pode acompanhar também as mídias sociais do Grupo SCC SBT. A programação do SCC SBT. O nosso portal SCC10, que a gente tem lá todos os detalhes. Inclusive no portal, a Giovana Pacheco até falou hoje pela manhã. Tem dicas de prevenção dadas pelo Corpo de Bombeiros. Para, se tiver algum problema, a gente evitar qualquer risco maior para a família. Que é o nosso bem maior. A vida é o bem maior, né, Gaby? É isso. Vamos lá, dando sequência aqui, do SCC Meio Dia. Olha só esse assunto, né. A gente fala diretora, porque sinceramente eu gostaria de falar outra coisa, né. Mas vamos falar diretora então. Em Cocal do Sul, no sul do estado, uma diretora, entre aspas, para não falar outra coisa, foi coordenada por se omitirem três casos de estupro contra alunas em uma escola. Acredite, o Maicon Marinho vai trazer detalhes para a gente dessa história revoltante. Maicon Marinho, há quantos anos essa infeliz, para não dizer outra coisa, foi coordenada, Maicon. Boa tarde. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Agaby. Pois é, infelizmente a gente está falando de um caso bem complicado em Cocal do Sul, né, de um professor e também da omissão de uma diretora. Na verdade, o professor, o acusado pelos crimes, foi condenado a 34 anos de prisão pela prática de abuso sexual contra as três crianças. Após um pedido do Ministério Público de Santa Catarina, a diretora foi condenada por uma infração administrativa cometida com base no artigo 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou ECA, por se omitir de comunicar às autoridades um caso de estupro de vulnerável ocorrido dentro da escola Demetrio Betchol de Cocal do Sul, na época do crime onde ela era diretora. A mulher terá que pagar uma multa que foi fixada em oito salários mínimos, que será revertida em favor do fundo gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Cabe recurso dessa decisão. O caso chegou ao conhecimento do Ministério Público depois de um ofício encaminhado pelo Conselho Tutelar do Município. A representação foi feita pela primeira promotoria de justiça da comarca de Uruçanga por meio do promotor de justiça, Elietar Silva Júnior, que conversou agora um pouco com a gente. Olha só. Importante ressaltar que esses casos de maus-tratos, primeiramente, ele é abrangente. Maus-tratos significa tanto abusos físicos quanto os abusos sexuais. Além disso, esses maus-tratos podem ser, podem ter ocorrido no âmbito da escola como no âmbito familiar. É obrigação dos professores e dos médicos relatar tantos dos casos para as autoridades competentes. No caso em concreto, a diretora não relatou o caso para nenhuma autoridade competente. que, em todo caso, envolvendo crime contra criança ou adolescente, seja crime de maus-tratos, lesão corporal ou crime de abuso sexual, que envie às autoridades competentes do conhecimento, quais sejam a Polícia Civil, o Conselho Tutelar e o Ministério Público, para que possamos tomar as providências caras vivas para proteger as nossas crianças. Pois é, para quem não se lembra do caso, eu vou relembrar um pouco a situação para vocês. No ano de 2021, o professor Valenos foi da autoridade por causa da profissão. O professor teria praticado, então, o ato libidinoso contra uma aluna, contra uma criança de apenas 7 anos de idade na Escola de Ensino Municipal de Cocal do Sul. Já no dia 26 de agosto de 2022, ele voltou a cometer o mesmo ato libidinoso contra outras duas crianças, uma de 8 e outra de 9 anos. A prisão do docente foi possível somente porque uma das mães da vítima, ao saber da situação, acionou a Polícia Militar, que foi até a casa do professor e acabou prendendo ele em flagrante. Então, é uma situação bem complicada e o caso agora corre em segredo de justiça. Eu volto ao estúdio com vocês, Gabi, Cleiton. Que lamentável. Obrigado, Michael, pelas informações. Vamos agora até o portal SCC10. Olha, essa turma está trabalhando, hein? Essas meninas aí do portal, os meninos também, ó. A todo o vapor para deixar você bem formado. O PC já trouxe uma palhinha, mas a Ana vai dar uma apeliada também. Ana, tem desabastecimento de água aqui na Grande Florianópolis, é isso? Onde? E tem previsão de retorno? Boa tarde, Ana. Oi, Cleiton. Boa tarde para você, a todos que nos acompanham em casa e também ao vivo no SCC10. Cleiton, o abastecimento de água em Bigua Sul está interrompido devido ao rompimento da rede de distribuição de água da Casam na marginal da BR-101, no quilômetro 196. As equipes atuam no concerto nesse momento, com previsão de conclusão para essa tarde de quinta-feira. Mas o retorno do abastecimento será gradual ao final da tarde e noite. A Casam, por nota, orientou o uso econômico da água até a normalização do sistema. Então fica esse alerta aí para os moradores de Bigua Sul, o uso racional da água, já que os trabalhos ainda estão acontecendo. Mas por falar também em racionamento, o Semasa, lá de Itajaí, também orientou que os consumidores façam uso racional de água. Por causa das chuvas, os rios lá estão ficando muito sujos, né, Cleiton? Então está tendo a turbidez do rio e com isso as estações de tratamento de São Roque e Arapongas estão trabalhando em capacidade reduzida de produção. Então, economia de água para Bigua Sul e Itajaí. Fica aqui o recado e a gente sabe que vai chover mais, então tem que cuidar bastante. A gente sabe que quando chove, a gente tem que economizar que pode ter desabastecimento de água. Cleiton. Fica aí a dica, a conscientização das pessoas também colaborarem com o momento tão delicado que a gente está vivendo. Agora, Ana, mudando um pouco o assunto, teve um motorista de aplicativo que armou uma pegadinha para os ladrões usando o celular. É isso? Dá detalhes aí, Ana. Uma armadilha para ladrão? É isso, Cleiton. Olha só, dá para colocar a imagem aí na tela para ver o que esse motorista de aplicativo fez para garantir que o celular não fosse roubado. Ele encheu o celular de pregos com a ponta para fora, Cleiton. Provavelmente ele fez essa adaptação aí na capinha do celular. Essa foto da armadilha ganhou as redes sociais e os olhares dos especialistas, dizendo que isso pode colocar ainda mais em risco o motorista e os passageiros, principalmente em caso de acidentes provocando graves machucados. Então, bate o carro, acontece alguma coisa assim, bate com o rosto nesse celular cheio de pregos, já imaginou o estrago, né, Cleiton? Olha! Mas eu, quando vi, vou dizer que eu achei criativa a ideia. Olha aí, ó. E pelo jeito tá afiado, hein? Deve machucar, se meter a mão ali. Olha só, por outro ângulo ali, que coisa. Tá afiado, tem que cuidar para não atender rápido esse celular e pegar ali na capinha também, hein? Ah, sempre. Ô, Ana, tem coragem de saltar de paraquedas? Não, Cleiton. Eu também não. De bug jump? Também não. Também não tem, Ana? Meu negócio é nas pistas, não nas alturas. Tá certo, correndo, né? Agora, imagine você saltar de paraquedas. A gente vê todo dia uma pessoa saltando. Agora, uma senhora de 104. Mas olha, deu exemplo aí pra muita gente, Ana. Coragem, hein, Cleiton? Eu coloquei essa história, então, pra encerrar a minha participação de hoje e mostrar que não há idade pra fazer o que a gente gosta, né, Cleiton? Essa senhora, chamada Dorothy, de 104 anos, se tornou a pessoa mais velha do mundo a pular de paraquedas. O salto da norte-americana deve entrar aí pro Guinness, que é o livro dos recordes. Isso porque até agora, Cleiton, a mulher mais velha a saltar era uma sueca de 103 anos. Agora ela tem 104. E a Dorothy, depois que ela saltou, ela falou uma frase que ficou registrada aqui no nosso portal, que a idade é apenas um número e a beleza da vida está apenas um salto de distância. Olha aí a Dorothy deixando a sua frase também, além da coragem, né? Esse salto está disponível lá no nosso portal, arroba, no Instagram, né, arroba portal o SCC10 e também em scc10.com.br. Cleiton? Tomara, né? Se eu chegar aos 104, talvez até lá consiga a coragem que teve essa norte-americana. Ou melhor, não sou eu, você também. Eu não. Valeu, Ana. Obrigado pela participação. Ana Paula Bitecourt, direto do portal. E o tempo volta a ser destaque aqui no SCC Meio Dia. Roda a vinheta. Hoje a chuva vai dar uma trégua em boa parte de Santa Catarina. Isso porque a frente fria que estava presente, trazendo instabilidade, se afastou e deu espaço a uma área de alta pressão que já começou a atuar. Então, para quem mora do extremo oeste à Serra Catarinense, o dia de sol, de variação de nuvens nas demais regiões, mais nebulosidade e chance de chuva fraca. Inclusive, entre a tarde e a noite, essa chuva pode vir em formas de pancadas mais intensas por alguns momentos. E agora um alerta. Muita atenção porque ainda existe o risco de deslizamentos por conta do solo que está encharcado. O mar deve ficar um pouco agitado, com ondas de sudeste, picos de 2,5 m em toda a costa catarinense. Já com relação às temperaturas, elas continuam mais amenas. A máxima de 24 graus no oeste do estado, o restante fica ali entre 18, 19 e 20 graus, que é o caso ali do meio oeste, Grande Florianópolis, 19 graus. Já amanhã tem instabilidade em todo o estado. A expectativa é da volta das chuvas, dos temporais pontualmente intensos e também volumosos. E essa chuva não vem sozinha. Pode vir acompanhada de trovoadas fortes, rajadas de vento e eventual queda de granizo. O risco é alto para ocorrências associadas a alagamentos, enxurradas e deslizamentos. Essa chuva deve começar pelo norte do estado durante a madrugada, avançando depois para as demais regiões entre a manhã e a tarde. Os ventos sopram com rajadas entre 40 a 70 km por hora no oeste, meio oeste catarinense, podendo até mesmo ultrapassar esses números. As máximas para sexta-feira podem chegar a 29 graus, que é o caso de Joaçaba e também São Bento do Sul. Chapecó 27 graus, Florianópolis não passa dos 22 graus. Amanhã a gente atualiza essa previsão do tempo completa para sexta-feira e também para o final de semana, que é onde deve ser mais crítico ali por conta das chuvas que devem cair com mais intensidade. Agora vamos falar de esporte. Dominique já está por aqui, né, Domi? O que temos para hoje? Hoje o esporte está recheado, então bora lá começar. A gente já começa falando de Libertadores. Nessa quarta-feira descobrimos quem é o primeiro finalista da competição. E olha, a semifinal não foi muito fácil não. E eu aproveito para mandar um beijo para o meu sogro Toninho, que é fluminense e roxo, e hoje deve estar com aquele sorrisão no rosto. E olha, quem será que vai ficar com a segunda vaga dessa final? Hoje Palmeiras e Boca Juniors decidem. Lembrando que no jogo de ida ficou 0x0, ou seja, tudo pode acontecer. Na Sul-Americana, Defensa e Justiça e LDU fizeram um jogo de volta da semifinal. As duas equipes fizeram um primeiro tempo nervoso, com seis amarelos distribuídos. O Defensa e Justiça pressionou e foi agressivo. No total, finalizou 30 vezes. Mas faltou pontaria. Apenas quatro chutes foram ao gol de Domingues, que fez boas defesas. No fim, o jogo finalizou em 0x0. E a equipe equatoriana está na final. Com isso, já temos a final da Copa Sul-Americana definida. Fortaleza e LDU jogam no dia 28 de outubro, na busca pelo título. E falando em competição boa, a Champions League está todo vapor. João Venturi traz todos os destaques dos jogos dessa quarta-feira. Na Inglaterra, a torcida do Newcastle matou a saudade ao ver o time disputar uma partida em casa pela Liga dos Campeões depois de 20 anos. O San James Parque viveu uma noite histórica, que ficou mais animada depois que Marquinhos saiu jogando errado. Donnarumma até salvou a primeira, mas não a batida de Almiron. A defesa do PSG voltou a dar bobeira. Bruno Fernandes fez Donnarumma mostrar elasticidade. Mas o goleiro não chegou a tempo de parar a cabeçada de Burn. O gol só foi confirmado com o auxílio do VAR. O terceiro veio com o Longstaff. Lucas Hernandes descontou para os franceses. Nos acréscimos, Scar fez o quarto para explodir de felicidade o estádio. E o Castle 4, PSG 1. O atual campeão europeu, Manchester City, visitou o Red Bull Leipzig na Alemanha. Phil Foden, com a perna direita, colocou os ingleses na frente. Os donos da casa empataram depois da tabela, que terminou com o gol de Openda. Faltou inspiração ao artilheiro Haaland nos momentos decisivos. Para Julian Alvarez, sobrou talento ao mandar no ângulo. Alvarez ainda deu assistência para Doku fechar o placar. 3 a 1. Em Portugal, o Barcelona, jogando de amarelo, pulou na frente do Porto. Passe de Gundogan para Ferran Torres. 1 a 0 Barça e foi só. Ao fim da segunda rodada, quatro equipes largam na frente com duas vitórias em dois jogos. Os espanhóis, Real Madrid e Barcelona, além do tradicional Bayern de Munique e do atual dono da taça, o Manchester City. A Champions League agora faz uma pausa e retorna no fim do mês com a metade da fase de grupos. Vai dar tempo de sentir saudade da Champions League, né? E olha só, agora a gente muda de assunto e fala de ginástica artística, porque o Brasil conquistou a prata inédita por equipes no Mundial da Modalidade. Parabéns para a seleção brasileira de ginástica que deu um verdadeiro show. Eu confesso que estava assistindo e estava torcendo. Dá um nervosinho, né, a ginástica, mas eu adoro. E agora, quinta-feira, vocês já sabem, né? Dia de comentário por aqui. Hoje, Théo José fala sobre Libertadores e também Sul-Americana. Então, fala, Théo! Oi, Dominique. Oi, amigos do SCC. Já temos definido, então, o primeiro finalista da Libertadores da América. Afinal, no dia 4, no Maracanã. E o Maracanã vai ter um representante carioca, o Fluminense, que ontem, de forma espetacular, com todo o merecimento, venceu o Internacional com o Beira-Rio lotado e de virada. O mercado marcou o gol do Internacional. O Fluminense marcou seus dois gols com o John Kennedy, que entrou muito bem no segundo tempo. E o Cano, que é sempre um matador. Olha, o Fluminense chega nesta final e chega muito forte. busca o seu primeiro título. É a segunda final na história do Fluminense e, por coincidência, a segunda final no Maracanã. Fica na expectativa de saber com quem vai jogar, se com o Palmeiras ou o Boca. Esses dois times se enfrentam hoje aqui em São Paulo, no Allianz Parque. O momento do Palmeiras é um pouquinho melhor do que o momento do Boca, mas não é também dos melhores. O fator campo dá o favoritismo para o time do Palmeiras, mas vai ser pedreira. Estou sentindo que hoje, realmente, o Palmeiras vai ter muitas dificuldades para tentar chegar à final e tentar buscar o seu quarto título. Com relação à Copa Sul-Americana, já conhecemos os dois finalistas que vão se enfrentar no dia 28 em Punta del Este, no Uruguai. O Fortaleza, que eliminou o Corinthians. E ontem tivemos um empate 0x0 entre Defensa e Justiça e LDU. LDU venceu em casa em Quito por 3x0, então está na final contra o Fortaleza. Neste confronto, dou o favoritismo para o Fortaleza. Vive um grande momento e está com cara de buscar um grande título. Está aí, né, Domi? Todos os destaques do esporte. Amanhã tem muito mais, viu, Gabi? Até amanhã. Tchau, até amanhã. E agora o SCC Meio Dia vai para um rápido intervalo, mas nós já voltamos. Estamos de volta com o SCC Meio Dia em Joinville e começou a Expo Profissões. O evento é organizado pela Inspira Cultura e Educação. O encontro tem o objetivo de ajudar estudantes do ensino fundamental e médio a se descobrirem nos caminhos profissionais. Vamos para lá conversar com a repórter Jade Olímpio, que volta no SCC Meio Dia e vai nos explicar como que está a movimentação por aí, como que funciona esse evento e outras informações, né, Jade? Boa tarde para você. É isso mesmo, o Expo Profissões iniciou ontem e segue até domingo. E sabe o que é melhor? De forma grátis. Todos os interessados podem chegar aqui no Centro Eventos Calhansi. E para saber mais detalhes, a gente vai conversar agora com a Presidente, que vai dar todos os detalhes do que está acontecendo aqui. Boa tarde, Presidente. Obrigada por falar conosco. Nos explica. Quem chega aqui pode ser encontrado o quê? Boa tarde. Na Feira das Profissões, nós temos uma infinidade de ofertas de cursos para toda a família, para aquele que está decidindo em que profissão vai seguir, em qual carreira seguir. Nós temos mais de 40 expositores com ofertas de cursos da área médica, odontológica. Nós temos também muita tecnologia, simuladores, jogos digitais. Então, estão todos convidados para conhecer um pouquinho da nossa feira. Presidente, em relação às vagas de estágio, estou sabendo que está sendo ofertada também para esses jovens que estão querendo ingressar para o mercado de trabalho, gera muitas dúvidas, né? Nessa faixa etária. Explica para a gente. Nós temos mais de 2 mil vagas disponíveis de estágio no momento. 2 mil vagas e para quais setores? Você falou um pouquinho sobre os estandes, explica para a gente mais ou menos. São setores diversos. Há mais infinidade de atividades a serem oferecidas. É só chegar aqui, trazer o seu currículo e fazer a inscrição rapidamente. Você falou em relação sobre ser para a família, né? Tem a questão ali da biblioteca, os estandes disponíveis. Como é que está sendo esse processo assim para vocês olharem para esses jovens? Como é que está sendo? Nós sabemos que o hábito da leitura é um diferencial na carreira, né? É um diferencial na formação desse novo trabalhador, desse novo estudante do ensino superior. E esse hábito, ele acontece e começa na primeira infância. Então, nós trouxemos também uma feira do livro com uma infinidade de títulos, editoras, autores, sessões de autógrafos, debates. Então, a família inteira está convidada para dar uma olhadinha. Beleza. Eu vou pedir o nosso Senegra para mostrar um pouquinho dos estandes que estão aqui, né? A gente está vendo que tem essa questão da medicina veterinária sendo abordada. Também tem a questão do Senac, Efer Comércio aqui. Os estandes estão disponíveis para quem deseja chegar. Está disponível aqui no Centro Eventos Calranze. Agora eu vou deixar aqui com a nossa presidente. Presidente, gostaria de deixar o convite para essas pessoas? Sim, gostaria de convidar todos vocês para nos visitar até domingo no Centro Eventos Calranze. Ambiente coberto, estacionamento gratuito, entrada franca. Perfeito. Muito obrigada por falar conosco. É isso, eu volto com vocês aí dos estúdios. Estamos aqui esperando todos vocês no Centro Eventos Calranze Expo Profissões. Convite feito, Jade. Você aí de casa, que ainda não sabe o que vai fazer, qual futuro profissional seguir, é uma boa oportunidade aí para tentar se descobrir até domingo Expo Profissões em Joinville. Cleiton. Obrigado, Gabi. Olha, as eleições de 2024 serão no dia 6 de outubro de 2024, ou seja, daqui a um ano. Mas o TRE de Santa Catarina já se prepara para o pleito com ações que vão ajudar os futuros eleitores e aos que precisam regularizar o seu título. É a Justiça Eleitoral em Movimento. Vamos conferir. Faltando exatamente um ano para as eleições municipais, o TRE Santa Catarina realizou hoje uma coletiva de imprensa para apresentar as preparações para as eleições 2024 e realizar o lançamento do projeto de atendimento itinerante, o Justiça Eleitoral em Movimento. O projeto busca aproximar a população da Justiça Eleitoral, levando atendimento a locais remotos para aumentar a coleta biométrica, além de escolas para incentivar a emissão do primeiro título de jovens eleitores. Esse projeto tem como objetivo levar o nosso atendimento presencial aos locais de mais difícil acesso, porque nós não temos cartórios eleitorais em todos os municípios de Santa Catarina. Então, as nossas unidades, que já existem presenciais, estão planejando, organizando atendimentos para levar os nossos equipamentos, a nossa equipe, e fazer o atendimento presencial para que a pessoa não precise se deslocar, sair da sua cidade, usar os decursos, ficar afastado do trabalho, permitindo essa antecipação com maior conforto, maior rapidez, e também sem qualquer custo e com a atualização imediata da sua situação. Santa Catarina possui 85% dos eleitores com a biometria cadastrada, um número já expressivo, mas que o TRE busca aumentar com as ações que serão realizadas. E por falar em ações, o diretor do tribunal falou sobre as novidades que poderão ser implantadas já na próxima eleição, por ter sido aprovada durante o recente processo eleitoral suplementar de Brusque. Uma delas foi eliminar o manual do mesário e passar a adotar um folder, um documento que é muito mais sustentável e tem a linha ideal da ação do mesário. Embora o presidente não estará no cargo nas próximas eleições, já que entregará a presidência em março do próximo ano, ele irá encerrar o seu mandato com a organização e planejamento do próximo pleito municipal. Ele falou dos problemas que ocorreram em 2022, que devem ser corrigidos para o próximo ano. Eu identifiquei alguns problemas de treinamento de mesários que nós vamos intensificar, porque a instrução online, às vezes, o mesário acaba não lendo, não se interessando devidamente. E uma preocupação que eu tive em 2022 foram com as filas. Eu achei que nós tivemos bastante filas, porque o comparecimento também foi grande. Mas, no mais, eu acho que vai correr tudo bem. Então, esse tipo de coisa, a justiça sempre se antecipa no que deve ser feito. E o que nós buscamos sempre é a maior tranquilidade para o eleitor, para que ele possa se deslocar com tranquilidade, que ele possa ser bem tratado e que ele possa exercer a sua cidadania no dia da eleição. Roberto, o TRE se prepara antes, é organizado. É um exemplo o TRE de Santa Catarina para todo o Brasil. É uma garantia. É uma garantia. A justiça eleitoral de Santa Catarina sempre deu o exemplo, sempre esteve na vanguarda, foi a primeira no Brasil a tratar do assunto voto eletrônico. É um exemplo. É um exemplo. É um exemplo, inclusive, e contrapõe muitas vezes o que acontece no Tribunal Superior Eleitoral. Roberto, o governo do Estado tenta resolver o insustentável sistema de previdência dos servidores estaduais. Dá detalhes para a gente, Roberto. Pois é. Ontem, Cleiton Ramos, aconteceu uma audiência pública na Assembleia para discutir a questão dos 14% de desconto previdenciário dos servidores públicos estaduais. Um assunto polêmico muito grande e amplo. Eu vou tentar resumir o máximo possível. Aqui a gente vê o plenário, muita gente presente. Lotou o rol da Assembleia e também o auditório Antonieta de Barros. Por que esta questão dos 14%? Ela deriva da reforma da Previdência feita em 2021, ainda no governo de Carlos Moisés. Uma maneira que o governo encontrou para que conseguisse acabar com a falta de dinheiro, que é anual. A gente, não, mas está todo mundo recebendo aposentadoria, os servidores estaduais de Santa Catarina, as pensionistas também, mas o rombo anual é absurdo. No ano passado foi de 5 bilhões e 100 milhões. E a previsão para este ano? 6 bilhões. Mas vamos dar uma olhadinha no que está se trabalhando. Os servidores dizem que estão perdendo dinheiro, que não conseguem pagar os 14%, principalmente aqueles que são aposentados. E eles têm certa razão. Hoje são 77 mil entre aposentados e pensionistas de Santa Catarina. E 65 mil servidores são ativos. Ou seja, a relação tinha que ser de 5 ou 4 trabalhando para cada um que está aposentado, mas na realidade é de 0,8 para 1. Quer dizer, isso aqui é o que está trabalhando, e isso aqui é o que está aposentado. Não fecha essa conta. Não fecha. E o que acontece? O rombo, como eu já falei, é histórico, não vai ser debelado, mas precisa se tomar algumas atitudes. O que diz o governo? Na próxima página aí dá para ver. O governo diz o seguinte, não houve perda salarial com a reforma da Previdência de 2021, porque em janeiro do ano passado os servidores receberam 28%. Então, tira um dos discursos dos servidores. E esses 14% são uma dor de cabeça tão grande que o governo tem propostas para tentar resolver. A criação de um fundo de capitalização para custear a previdência dos novos integrantes do funcionalismo. Ótimo. A constituição de um fundo imobiliário pelo Estado para pagar o déficit da Previdência, o déficit do Iprev. Aí é o seguinte, o governo vai fazer um levantamento de todos os imóveis, já falamos isso aqui, todos os imóveis, e vai vender ativos, quer dizer, vai vender patrimônio para tentar fundamentar esse fundo aqui. E a regulamentação do sistema de proteção dos militares estaduais, quer dizer, mais uma alteração. O que nós percebemos disso aqui? É uma tentativa para salvar praticamente o insalvável. Porque ontem o Vânio Boing, que é o presidente do Iprev, fez uma avaliação perfeita sobre o assunto. E ele sentenciou, do jeito que está, não funciona. Ou se toma uma atitude radical, ou teremos que fazer sempre uma reforma da Previdência. Cada governo que passa. A situação é muito difícil, mas precisa de uma solução. Quem paga essa conta? Nós. Só uma correção, Gabi, se você me permite, rapidamente. Falamos em um comentário aqui que a ponte que foi levada era em Jaraguá do Sul. Corrigindo a informação, São João Batista, e agradecendo principalmente ao telespectador que fez a observação, corrigindo a gente de uma maneira muito oportuna. Esse feedback legal. Gabi Ravasco. Você gosta de economizar dinheiro? Que tal, então, comprar produtos baratos e ainda ajudar o próximo? A Júlia Matos foi conferir um bazar com uma finalidade muito bacana. Vamos conhecer? Muitas pessoas esperavam desde as 4 horas da manhã para participar do Bazar Beneficiente. A fila dava volta na praça de alimentação do local. Lá dentro, produtos doados pela Receita Federal para arrecadação de fundos. O evento foi preparado por nossa equipe, com os voluntários. A expectativa foi superada, vocês vão perceber o movimento que está aqui dentro. E eu acho que vai ser um grande sucesso. E com a variedade de produtos, entre roupas, equipamentos eletrônicos, perfumes e cosméticos, os visitantes aproveitaram. Cheguei cedo, mas valeu a pena. Eu e meu marido, a gente gosta de vir principalmente para ajudar. A experiência é muito boa. Estou gostando dos produtos maravilhosos. O que você vai aproveitar hoje? O que está levando para cá? Tapetão, mais tapete de banheiro, mais umas coisinhas, tá bom? Ah, muito brinquedo para vender, bastante coisa. Peguei coisa para mim também. Então, tá, estou aproveitando. Nesse bazar organizado pela FAES, os preços compensam e os resultados também. Até porque, todo o dinheiro adquirido com o bazar vai ser investido em equipamentos que ajudem pessoas com câncer. Aqui, o auxílio e apoio vêm de todos os lugares. Esse é o grande objetivo desse bazar, para que a gente consiga montar esse centro de diagnóstico, para atender as prefeituras aqui da Grande Florianópolis e a população que necessita do acesso. E também, um valor vai ser para a capacitação de todos os nossos colaboradores. Hoje, nós temos em torno de 2.500 colaboradores trabalhando no CEPOM, no SAMU e no Emosc. O bazar segue pelos próximos três dias, com produtos de preços até 40% menor que as lojas físicas. A expectativa é receber quase mil pessoas por dia. Por isso, é bom correr, para não perder a oportunidade. Começou hoje, das nove às dezenove, amanhã das nove às dezenove, sábado e domingo das nove às dezessete. Temos bastante mercadoria, inclusive na próxima semana é o dia da criança. Então, os pais podem vir aqui, que tem bastante brinquedo para as crianças, roupas, material de pesca, eletrônico. E estamos aí à disposição. Pode recomendar, vem, que está ajudando e está se beneficiando. Logo mais, a 1.15 tem o Tarde é Nossa, com o Laércio e a Dona Maricotinha. Tem muito jogo, alegria. E também, hoje, nós vamos falar de um assunto muito sério, sobre a ansiedade. Você aí de casa já sentiu desconfortável alguma vez? Nós vamos falar como são as crises, como tratar e tudo sobre esse assunto a partir da 1.15. Agora, a gente vai falar de alegria ainda, de festa e diversão, mas na Oktober, ontem foi a abertura do evento em Blumenau. E a gente acompanhou todo esse primeiro dia de Oktoberfest. Vamos conferir. É com as luzes do pavilhão apagadas, que a história de mais uma Oktoberfest se inicia. Os 12 monges cervejeiros, com bandeiras e tochas, percorreram o Parque Vila Germânica com uma missão. A de levar o caneco oficial da festa, que fica guardado durante o ano, até o palco principal. Esta cerimônia valoriza a tradição germânica e emociona a todos. Acho maravilhosa, inclusive. Na verdade, eu vim da outra vez, aproveitei pouco. Mas, dessa vez, graças a Deus, eu tenho um tempo mais aí para poder participar e comemorar. As músicas, as bandas, as danças que eles explicam para a gente dançar, fica muito legal, bacana. Hoje, eu vou embora no finalzinho. Vou carregado nesse lugar. Está ótimo. O pessoal, bem animado, muito aconchegante, receptivo. Estou adorando. E uma festa do chope só está completa quando o principal personagem é apresentado ao público, não é mesmo? E é com este objetivo que a cerimônia da sangria do primeiro barril de chope marca a abertura da 38ª Oktoberfest nesta quarta-feira. Além de ser uma festa que gera economia, emprego, renda, desenvolvimento para a cidade, são mais de 400 milhões que movimentam a economia da cidade. É cuidando da cidade, eu digo sempre com um olho na festa e um olho no rio para cuidar da população de Blumenau. Por conta das chuvas, o tradicional e tão esperado desfile da Oktoberfest foi adiado para esta quinta-feira, a partir das 7 horas da noite, na rua 15 de 90. No desfile participam cerca de 100 atrações com mais de 3 mil pessoas. É neste momento que esta festa toda aqui invade a principal rua da cidade. Apesar do mau tempo, os blumenauenses e turistas aproveitaram a noite com muita gastronomia e música típica nos quatro setores. A abertura oficial também contou com a presença do governador de Santa Catarina e demais autoridades. Uma festa tradicional, uma festa que orgulha Santa Catarina pela qualidade dela, pelo que ela representa. É uma festa de superação. Ela nasceu de uma crise, de uma enchente e hoje ela é uma festa que é reconhecidamente mundial. Então, eu espero que a gente possa ter todos esses dias com tranquilidade. É nesse clima que a maior festa alemã das Américas começa. Animação e diversão é o que não falta. O evento segue até o dia 22 de outubro. Então, tem muitos dias ainda pela frente para apreciar a Oktoberfest. Ah, nós somos uma turma animada aqui, tenho certeza que isso aqui vai ser bem legal. Essa festa é fabulosa, aqui eu realmente me sinto bem. Eu venho para cá para resetar a minha mente e para aguentar mais um ano aí tranquilo de serviço. E hoje tem o desfile de abertura, viu? Agora nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos. Obrigada, Cleiton, por ter a sua companhia. Obrigado, vou começar a tirar a roupa, porque agora eu vou botar uma roupa, como é que é aquela roupa de alemão? Um barril de chope, é muito pouco para nós, dois barris de chope. Hoje tem ele, daqui a pouco a gente vai para lá. Esses dois vão estar no desfile da Oktoberfest logo mais. Isso, hoje é certo. Olha, vamos lavar a minha marreca e vamos, né, Cleiton? Vamos lavar a marreca para ir, né? Obrigada pela sua companhia na S&C Meu Dia, agora tem a tarde a nossa.